Aplauda a mulher virtuosa perto de você! Eu sou amada do coração do Pai Cuidada pelo seu amor Com todas as bênçãos me abençoou Eu sou menina dos seus olhos Sou sua flor Seu amor por mim Jesus provou Meu grande amigo Meu ajudador Declare isso, mulher! Mulheres virtuosas Mais do que joias preciosas Nesta geração vamos brilhar Mais do que joias preciosas Nesta geração vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Eu sou mulher e quem se pode confiar Em minha casa nada faltará E tudo que faço prosperará Eu sou mulher batalhadora de oração Guardando minha família na unção Os meus amados E aí E aí E aí